Nesse vídeo nós vamos mostrar para você alguns tipos de treinamentos de finalização a gol, que são os tipos de treinamentos analíticos, métodos analíticos de finalização. Existem algumas situações técnicas de condução de bola, conclusamentos e finalizações, e também trabalhos de pivô dos atacantes para poder fazer uma finalização a gol. Então vamos lá até a tela do computador que eu vou mostrar para vocês todos esses treinamentos. Aqui agora na nossa tela do computador nós vamos começar a mostrar para vocês alguns tipos de treinamentos de futebol de finalização chute a gol, algumas combinações, onde se utiliza mais a técnica de passe e também a preparação com triangulações para os jogadores. No primeiro treino, nesse primeiro treino, nós estamos mostrando aqui uma situação onde existem três jogadores, três jogadores ali naquela primeira parte do lado esquerdo da imagem e mais outros três que também chegam um pouco mais na finalização. Bom, ele inicia a bola com o jogador A, o jogador A, B, C, o D, E e o F. Esse inicia com o jogador A que faz um passe para o jogador C, que sai naquela movimentação de receber essa bola um pouco mais adiantada ali. Ele escora para o jogador B, o jogador C escora para o jogador B, que faz um passe para o jogador A que vai chegar lá, domina a bola, faz um cruzamento depois para a área. O jogador C, depois que ele faz ali o passe, ele escora ali para o jogador B, o que vai acontecer? Ele vai se posicionar no segundo pau. O jogador D, nessa situação, ele entra para poder fazer a finalização ali no primeiro pau, nessa situação de jogada, né? A partir do momento que aconteceu isso, o que vai fazer? O jogador C, ele vai receber, depois que ele fez ali, ou fez a finalização, a gol ou de cabeceio, ou mesmo escorando a bola com as peças, o que vai fazer? Ele vai receber uma bola do jogador D, né? Do jogador E, na verdade, desculpa. Aí ele vai receber, vai conduzir, vai fazer um passe para o jogador F, que domina e faz um passe para o jogador E, que chegou lá, que vai fazer um chute a gol, né? Então, são duas situações aqui. Um é cruzamento e o outro é finalização a gol. Os jogadores vão trocando as suas posições de acordo com as letras, né? Vai seguindo na sequência, nas letras ali dos jogadores. O A vai para A, vem ali para B, o C depois vai para A e assim vai movimentando, né? Você pode fazer isso aí com um grupo grande também de jogadores. O próximo treino já é uma situação um pouco mais tranquila, um pouco mais, é um pouco mais livre, mas com uma situação de defesa, né? Uma situação com um defensor, né? Pode ver que ali a bola sempre sai com o jogador ali, o primeiro ali em amarelo, no cone vermelho, faz um passe para o segundo jogador que está ali, que isso que faz também escora, né? Para ele. E já vai fazer um cruzamento depois, né? Entrando também ali um jogador, aquele que escolou, ele vai fazer depois ali a finalização, a gol, né? Nessa situação, nesse tipo de treinamento de finalização. O próximo treino, né? Que nós vamos falar, é essa situação aqui de também escorar a bola para quem está finalizando. Existem aí os jogadores que estão posicionados, são os jogadores A que saem com a bola, né? Tem um jogador B que faz um pivô, pode ser um... Esse aí pode se fazer ao mesmo tempo, né? Com dois jogadores ali escorando, fazendo pivô ali, né? Fazendo pivô ali com os jogadores em letra B e os jogadores em letra C que vão fazer a finalização. Aí pode se trabalhar tirando do goleiro ou então dominando, né? Dominando essa bola e fazendo um chute rasteiro no chão, cruzado, como é na situação do jogador ali que ele domina essa bola pelo lado direito ele pode bater em cruzado ou batendo com a bola com a perna esquerda na bola fazendo... tirando do goleiro tirando do raio de ação do goleiro, né? Pode ver que o jogador A faz um passe para B segue um pouco mais adiantado o B escora, né? Para esse jogador A, né? Que faz um passe para o jogador C que faz a movimentação como se estivesse girando para receber essa bola fazendo o chamado facão, né? Ou quebrando linhas que é uma situação de gol de finalização a gol. O próximo treino, né? É uma situação quase que parecida só que o jogador, né? O primeiro passe vai para o jogador C que conduz a bola e faz um chute a gol de fora da área. Tem o jogador B1 e B2 que estão aqui bem embaixo, aqui na imagem o que vai acontecer? Um serve a bola para a finalização da perna direita fora da área e o outro, o B2, faz um outro também passe para a finalização com a perna esquerda. Então, são três finalizações o jogador que está fazendo esse tipo de treino esse tipo de trabalho. Então, são esses os nossos vídeos de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal compartilha também aí com seus amigos esse canal está sempre à disposição mostrando tipos de treinamentos de futebol. Até a próxima!